Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser um caldinho de macaxeira com carne. Aqui vai estar todos os ingredientes e aí eu vou estar mostrando vocês passo a passo como é que eu vou estar fazendo esse caldinho. Aqui tem um quilo de carne já picadinha que eu piquei em cubinhos. Deixe essas gordurinhas aqui da carne porque sempre dá um saborzinho a mais em tudo que você vai fazer. Em vez de você encharcar com outra coisa é melhor a própria gordura da carne. E aqui estão os nossos ingredientes. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar aí tudo por escritozinho pra vocês pegarem, viu? Caso vocês não peguem por aqui. Pronto, primeiro de tudo eu vou colocar aqui o alho pra dar uma temperadinha nessa carne, certo? Vou estar adicionando o colorau, vou adicionar o tempero, vou adicionar o sazon e vou adicionar o vinagre. Pronto, fazendo isso aqui, já tá a carne aqui temperada, eu vou tampar. E vou vir aqui com a margarina pra dar uma refogada nesses ingredientes aqui que eu vou estar utilizando. Essa macaxeira que vocês estão vendo aqui com água é porque essa foi um quilo de macaxeira. Aí a metade eu coloquei aqui pra passar no liquidificador e a outra metade eu cortei já em cubinhos, tá vendo? Pronto, aí agora eu vou estar adicionando aqui a margarina, uma, duas colheres de margarina, certo? Vamos adicionar a cebola. E vamos deixar a cebola dar uma refogada, certo? Essa panela é um pouquinho ruim, digamos, porque ela é muito alta, né? Que é uma panela de pressão. Como eu vou estar jogando a carne aqui dentro pra cozinhar, essa carne tem que ficar bem molinha, aí eu tô colocando na panela de pressão. Aí não dá pra vocês verem exatamente dentro, mas eu depois eu vou estar mostrando, certo? Sem nenhum problema. Aqui só é só pra dar uma saltadinha no sabor da cebola. Vocês viram que ali eu já fiz o primeiro passo, que foi dar uma temperadinha na carne, pra ela já ir pegando aquele sabor, né? Não tá adicionado. O pimentão. Vamos adiantar também, botando aqui, o tomate. Tá adicionando o meu caldo quinoa. Não tem problema, tem gente que já coloca ele já, coloca um pouquinho de água quente, dissolve e coloca dentro. Mas não tem problema, porque como tá aqui em refogamento, ele vai desmanchar da mesma forma. Lembrando, viu, quando vocês cozinharam a macaxeira de vocês, não escorra, não jogue a água fora, porque você vai precisar pra passar a macaxeira e colocar aqui dentro, certo? Você tira, aqui você vai cortar e deixa a outra dentro da água mesmo. Ó, como é que tá ficando, tá vendo? Tá vendo? Espera soltar mais um pouquinho. Colocar a carne. Bom, gente, vamos molhar aqui, como é que tá. Ó, tá vendo como é que está? Tá refogada. Não precisa deixar amolecer tanto, até porque vai cozinhar. Só foi só pra soltar mesmo um gostinho aqui, viu? Vamos tá adicionando a carne que eu temperei. Por sinal, dá um cheiro, pense. Tá cheirando tudo. Daqui a pouco é a hora da prova final. Pronto, gente, ó aí. Fazendo isso, já misturei todos os ingredientes aqui, tá vendo? Aí agora, eu vou adicionar água. Vou adicionar água. E vou colocar pra cozinhar. E depois que ele tiver cozido, aí eu vou voltar aqui, pra vocês verem como foi que ficou. Certo? Pronto, coloquei aqui na pressão. Depois eu volto. Oi, gente, voltei pra mostrar a vocês aqui que eu vou passar a macaxeira. Lembra daquela macaxeira que eu disse que eu deixei aqui com o calvo dela? Que vocês não joguem o calvo, porque senão vai fazer falta depois. Aí eu vou passar essa metade no liquidificador. que é pra engrossar o caldo. O caldo ficar bem grossinho. E essa daqui é em cubinhos, porque eu quero assim mesmo. Essa joadinha que vocês estão ouvindo aí no fundo do vídeo é a panela de pressão que está lá cozinhando a carne. Certo? Aí vamos lá, né? Pronto, gente. Terminei de bater. Agora eu vou tirar daqui e colocar na panela que eu vou adicionar juntamente com a carne. quando a carne estiver pronta. Aí eu vou adicionar também esses pedacinhos lá, porque depois você vai jogar a carne dentro, dar uma fervura e vai estar pronto o nosso caldo. Vamos lá, né? Bom, gente. Depois de passado, olha aqui como é que está. Vou colocar aqui bem devagarzinho para vocês verem. Fica tipo um... como é... um mingauzinho. Mas aqui a gente ainda vai estar acrescentando o caldo da carne juntamente com a carne. Aí ele não vai ficar tão grosso assim. Vai ficar um caldo bom. Agora eu vou estar adicionando a macaxeira em cubinhos. E aí a gente vai dar uma mexidinha. E aí E aí E aí E aí Pronto, agora Como aqui vai demorar um pouco Ferver, porque aqui já tava frio Vai demorar um pouquinho Ferver Aí eu já tirei aqui a pressão Da panela E vou tá adicionando Toda a carne aqui dentro Eita, que esse caldinho Vai ficar bom demais, gente Maravilhoso Não vou perder nada, né Vou colocar tudo aqui Esse caldo Ele tem que ser um caldo Realmente que vocês comam e sinta que tem carne Certo? Por isso que eu coloquei um quilo de carne E como é que você vai fazer um caldinho de carne E só vai tá somente o nome E cadê a carne? Esse caldinho aqui Vocês podem tá servindo Como entrada de algum jantar Ou aniversário Você pode Tá fazendo ele Servindo para os seus convidados Certo? Fica maravilhoso Agora Vamos tá acrescentando um pouco de água Essa água Lembrando que essa água já é quente Água quente Viu? Por isso que a panela tá assim também Porque A água tava quente Tava fervendo aqui Pra poder adicionar aqui Aí eu vou tá misturando aqui Bom, gente Eu tô mexendo aqui Já misturou tudo E agora Eu vou esperar ferver Certo? E depois Quando ferver Eu volto Pra mostrar E colocar o cheiro verde E finalizar Certo? Pronto, gente Nosso caldinho Já está pronto Agora eu vou tá adicionando O cheiro verde Pronto, gente Tá lindo Nosso caldo Maravilhoso Agora Vamos pra hora Da Prova Olha Quero mostrar a vocês A textura do caldo Tá vendo? E ele ainda vai engrossar Mais um pouco Porque ele tá quente Desliguei agora E carne Ó Carne Toda vez que você pegar aqui Ó Vai vir carne Carne Os pedacinhos de macaxeira E o caldinho Certo? Essa macaxeira Ela já tá cozida Só que não tem uma macaxeira Que fica Meio branquecenta É essa Mas ela tá cozida Viu? Cozinho até demais Ai Jesus E agora Eu vou colocar aqui Agora eu vou provar, né? Pra vocês verem Que ficou bom Eu sou suspeita Qualquer dia desse Eu vou trazer um Um provador aqui Também Eita Meu Deus do céu Tão bom Tão gostoso A carninha tá tão mole Lembrando que você pode Tá aqui Tomando seu caldinho Com pãozinho francês Bem crocantezinho Ô beleza Ou um arrozinho branco Vai ficar uma maravilha Tá bom demais Aqui a pessoa Comentando Que descamba Vou botar aqui, né? Eu vou chamar O meu filho, o Lucas Peraí Porque tu tá vendo Que povo Mas ele agora Chegou ali Agora eu vou chamar ele Vem, Lucas Eu vou comer Bora Tô quer comer Prove E dê o seu veredito aí Porque eu já dei o meu, né, gente? Falta ele Prova mais, Lucas Olha pra lá O pessoal te vê Ele disse que tava com vergonha Ele disse que tava com vergonha Vergonha de quê? Tá provado? Pronto Nota 10 Vou comer agora O Lucas já carregou A minha bacinha pra ali Agora ele vai devorar A bacinha do calvinho todo E também, gente Eu tô muito feliz, né? E tô feliz Por já ter batido 200 inscritos E é vocês que tão fazendo isso E eu só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E a vocês que tão gostando Vocês que tão compartilhando Vocês que tão aí Dando seu joinha Vocês que tão deixando seu comentário Eu agradeço muito De coração, de coração, de coração mesmo Viu? E vamos lá É isso Vamos fortalecer cada dia Esse canal Vamos compartilhar Compartilhe Compartilhe muito Né? Né? Divulgue Pode deixar seu comentário aí Que foi o que você achou Desse caldinho Faça na sua casa E diga como foi que ficou Na sua casa O que foi que você achou Do caldo O sabor que ficou Pra mim vai ser um prazer muito grande estar respondendo todos vocês que deixar aí o seu comentário. Pronto. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo no coração. Tchau. Fui.